BOTA FOGO Olá, boa noite. A você de casa, os nossos cumprimentos e o desejo que você tenha uma ótima noite. Começa agora e durante essa próxima hora nós vamos falar muito sobre esse Botafogo em ritmo acelerado de preparação para o Campeonato Paulista. O Paulistão será o tema central das nossas discussões na TV Botafogo de hoje, edição número 28. Também, claro, vamos falar da preparação do time para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time que foi bem no Sub-17 e no Sub-20, agora eles se uniram para trazer também, fazer uma boa campanha na Copa São Paulo que abre o calendário no próximo ano do futebol brasileiro. Sempre aqui conosco, convidados especiais. Aqui à minha esquerda, o zagueiro Gabriel. Gabriel que vem ao Botafogo para a sua segunda passagem em 2011. Já defendeu as cores do tricolor de Santa Cruz e agora volta mais uma vez para jogar pelo Pantera no Campeonato Paulista de 2014. Também conosco, ele que é um dos responsáveis por tirar o couro da rapaziada. É, treinamentos físicos não tem hora para acabar no estado de Santa Cruz. Benê Lima, preparador físico que veio com a comissão técnica do Wagner Lopes. Vai falar um pouquinho sobre esse trabalho, sobre a carreira dele, claro, sobre os planos dessa preparação, todo o planejamento do Botafogo para a próxima temporada. O programa de hoje está imperdível e agora, sem perder mais tempo, vamos direto para os destaques da TV Botafogo de hoje, edição 28. No comando de Wagner Lopes, elenco do Pantera treina em ritmo acelerado na preparação para o Campeonato Paulista. Conheça um pouco mais os últimos reforços que foram apresentados no estádio Santa Cruz. Há 20 dias da estreia na Copa São Paulo, técnico Macalé fala sobre as expectativas para o torneio que abre a temporada 2014. Perto de completar nove anos de Botafogo, Henrique Matos é o entrevistado de hoje no quadro Fala Guerreiro. Olha, você não pode perder esse Fala Guerreiro especial de hoje com o Henrique Matos, com revelações, com informações importantes. Você sabia que o Henrique Matos esteve perto de deixar o Botafogo, mas foi muito perto mesmo. Já tinha tudo acertado, vivia um momento de uma situação negativa no Botafogo, não vinha sendo aproveitado por um técnico de nome, técnico conhecido lá na história do Pantera. O Henrique Matos buscava outros áreas, mas acabou ficando e hoje deixou de ser uma promessa, já é uma realidade lá na equipe do Pantera. Portanto, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, mas antes, eu lembro você que você pode participar da nossa programação esportiva, contando aqui, mandando as suas mensagens, as suas perguntas para os nossos convidados. Você faz o programa com a gente. Pelos canais de comunicação, você vê na sua tela, pelo telefone 3289-9661 e também pelo nosso Facebook na fanpage oficial do Pantera, facebook.com.br. Quer lembrar você como aconteceu na semana passada, hoje novamente vamos sortear aqui aquela promoção relâmpago para três torcedores. Hoje serão três passaportes para o Paulistão 2014 que serão cedidos aí para os torcedores, mas não agora, hein? Fica um pouquinho aí, fica bem atento aí com o seu telefone na mão. Daqui a pouquinho, após a gente falar das ofertas da Pantera Shop, a gente vai liberar os telefones para que você ligue e ganhe os três primeiros que ligarem. Quando avisar aqui que o telefone vai ser liberado, vão levar os passaportes para casa. Três passaportes hoje, mais uma vez agradecendo ao Vigílio Pires Matins, ex-presidente do Botafogo, que é quem está cedendo os passaportes para que a gente possa premiar os nossos telespectadores a toda a nação botafoguense. A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo e na sequência você tem isso e muito mais aqui na TV Botafogo. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. No Bardoval, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bardoval. Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16 3911 2171. Passaporte Paulistão 2014. Assista os jogos do Pantera no Santa Cruz por 200 reais, podendo sentar na arquibancada coberta. Não perca tempo. Vá à loja Pantera Shop e garanta o seu. Ou acesse panterashop.com.br. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão, Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito, visão é coisa séria. Botafogo, Botafogo, Orgulho de Ribeirão. Estamos de volta. Essa é a TV Botafogo, edição 28. Estamos ao vivo. Agora são 8 da noite, mais 7 minutos. A gente pega agora o Boa Noite dos nossos convidados. A gente começar a conversar com eles sobre este Botafogo em ritmo forte, acelerado de preparação para o Campeonato Paulista. O primeiro que nós vamos aqui conversar já é um velho conhecido da torcida botafoguense, esteve por aqui em 2011, fez uma boa campanha com o time. O time não conseguiu bons resultados, mas ele foi um dos destaques do Botafogo no ano de 2011 e agora, merecidamente, volta para uma segunda passagem no Pantera. Gabriel, prazer ter você conosco aqui ao vivo nos estúdios da TV Botafogo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, agradeço a oportunidade. Um prazer estar com vocês novamente, poder estar retornando ao Botafogo, né? Expectativa muito grande, poder voltar e fazer sucesso, marcar a história no clube. Espero aproveitar essa nova chance que me deram para que eu possa contribuir mais. Bom, em dois anos, voltando para disputar um Paulista novamente pelo Botafogo, para a sua carreira, o que representa isso? Agora, talvez, uma afirmação ainda maior, você já deixou uma boa aparência, uma boa mensagem na primeira passagem. Agora, o que você espera nessa nova investida, nova tentativa de sucesso aqui no Botafogo? Não, eu espero que esse ano a gente possa ser mais feliz, como eu fui na outra passagem, mas com resultados maiores, né? Almejamos coisas maiores no campeonato, claro, um campeonato com muitas dificuldades, vamos encontrar. Mas, eu tenho certeza que, com a preparação que estamos fazendo, né? E, com certeza, chegando mais jogadores para acrescentar, com certeza, nós vamos ter um grande campeonato pela frente. Bom, o Gabriel falando sobre essa preparação, daqui a pouquinho ele vai falar mais sobre o que ele está achando desse Botafogo sendo montado. Aí, as últimas peças estão prestes a chegarem lá para reforçar esse elenco do Botafogo. A gente vai trabalhar véspera de Natal, véspera de Ano Novo, em janeiro já tem a pré-temporada. O planejamento vai ser discutido também aqui hoje na TV Botafogo. E, sobre esse planejamento, nós temos aqui o prazer de receber ele, que está sendo um carrasco do pessoal nessa época de 100 jogos. O pessoal quer ver bola, mas tem que treinar, tem que fazer preparação física, né? E ele está aí, sob o comando do Wagner Lopes também, trabalhando bastante, exigindo muito da rapaziada lá no Santa Cruz. Benê Lima, preparador físico, veio com o Wagner Lopes e hoje trabalha no Botafogo, Benê. Prazer ter você conosco aqui hoje, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. É enorme receber o convite de vocês e estar aqui participando do programa. Benê, e não poderia ser diferente, né? Nesse momento agora de... Já é uma pré-temporada, né? A gente fala pré-temporada em janeiro, quando tem aquele confinamento, o pessoal direto ali, sem ver muita família, só os jogadores ali, a comissão técnica reunidos. Mas já nesse momento é importante não perder tempo. Afinal de contas, Paulistão só de dois meses, né? Ah, sem dúvidas, né? E pra esse Paulistão ficou menor ainda, né? Porque tiraram os quatro jogos nossos, nós vamos fazer apenas 15 jogos, né? E em 20 dias nós vamos fazer sete jogos, quer dizer, metade da competição em 20 dias vai ser jogado. Então, é a fase mesmo, é a fase da dor, é a fase de sofrer um pouquinho. A gente está procurando sempre mesclar os trabalhos técnicos, o trabalho físico. O pessoal está sempre com contato com a bola e já estamos, já estamos resguardando os atletas lá no CT, né? Eles trabalham em período integral e ficam, fazem as refeições lá e só são liberados após o treino da tarde. E aí, Gabriel, tá puxado? Tá assim mesmo? Tem que ser assim mesmo? Não, tem que ser. Como a gente tem conversado, o professor Benê, o professor tem sempre falado que vai doer, a gente vai sofrer nessa pré-temporada, mas é pra gente poder ter um bom resultado dentro dos jogos, que é fundamental começar uma boa preparação, porque os jogos são difíceis, como ele falou, em 20 dias são sete jogos. Então, é muito corrido, não tem tempo depois pra você ficar recuperando o jogador ou trabalhar uma parte específica. Então, aproveitar esse momento pra gente dar o máximo e na sequência fazer bons jogos também. Muito bem, estamos, portanto, aqui com o Gabriel Zagueiro do Pantera e o Benê Lima, preparador físico, já já. Vamos falar mais sobre esse planejamento do Botafogo para o Campeonato Paulista de 2014. Agora, pra seguir com a nossa programação, deixa eu lembrar que tá acontecendo nesse momento a reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Pantera lá no Estado de Santa Cruz. Alguns assuntos importantes estão sendo discutidos com os conselheiros, como o julgamento das contas, o exercício fiscal do ano passado, também a votação do orçamento anual do clube para o ano de 2014 e também os diretores do departamento de futebol, juntamente com o Rogério Bariza, que é o presidente em exercício do Botafogo, estão ali apresentando o elenco do Botafogo atual para os conselheiros. Foi feita ali toda uma arte, uma ficha técnica, digamos assim, de cada um dos jogadores que estão sendo apresentados. Os diretores falando sobre quem está já no grupo, quem pode chegar. Tá sendo um apanhado geral, sendo apresentado para os conselheiros. O conselho que é, como todos sabem, o órgão mais importante de um clube e no Botafogo não deixa de ser diferente. Portanto, acontecendo neste momento a reunião do Conselho Deliberativo com assuntos importantes em pauta e também essa questão do Paulistão sendo informado ali aos conselheiros presentes no Estádio Santa Cruz. Bom, a TV Botafogo não vai falar só de Paulistão. Vamos falar também de Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Pantera estreia no dia 5 de janeiro contra o Ceará, lá no Estádio Otacília Patrício Arroio, em Monte Azul Paulista. O Botafogo está no grupo D da competição, ao lado do próprio Ceará, do Monte Azul, o clube mandante, o dono da sede lá em Monte Azul Paulista e também o Guaicuruz do Mato Grosso do Sul. O repórter Rogério Morotti entrevistou hoje à tarde o técnico Macalé, que fala também sobre os preparativos para essa competição. Após o vice-campeonato do Campeonato Paulista Sub-20, a equipe de juniores do Botafogo se reapresentou na última semana e já iniciou a preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição que se inicia no próximo dia 5 de janeiro. O Botafogo está no grupo D, lá na cidade de Monte Azul Paulista. Estou aqui ao lado do técnico Macalé. Macalé, como é que está esse início de preparação? Poucos dias para a estreia, né? É, nós na primeira semana demos ênfase à parte física. Nós destrenamos os jogadores e eles entraram na fase física. Nessa semana já entraremos com bola. A parte tática vai ser a finalização, embora os jogadores já me conhecem, eu já os conheço, então isso é um facilitador. Mas o tempo é curto. Se nós formos pôr na ponta do lápis, nós teremos apenas 20 dias de treinamento, que para uma competição desse nível não é o ideal. Você não poderá contar, Macalé, com quatro jogadores que eram titulares na campanha do Campeonato Paulista e quatro jogadores importantes. O goleiro João Lucas, o zagueiro Carlos Henrique, dois jogadores que te davam uma boa sustentação ali na cabeça de área, o Baratela e o Alemão. Faz falta dar uma enfraquecida na equipe ou você tem substituto a altura aí? Não, não tem dúvida. Foram jogadores importantes, tanto que estão no profissional, estão fazendo parte do elenco de profissionais. Mas nós já estávamos preparando jogadores para essas posições, tanto que jogaram. Jogaram jogos importantes na final, contra o Santos, contra o Rio Claro, que foram adversários difíceis. Então, substitutos já estão cientes de quem são e para a competição acredito que eles vão dar conta do recado que tem qualidade. Macalé, além desses quatro jogadores que nós citamos, alguns outros jogadores da sua equipe, como o Meia Vitor, para citar, estão treinando na equipe profissional e só vão retornar nas vésperas aí do início da competição. Prejudica o seu trabalho, os jogadores já sabem tudo aquilo que tem que fazer dentro de campo, não tem diferença treinando com você ou com o profissional? Não, nesse período não faz tanta diferença, porque é o período de condicionamento, de recondicionamento. Então, eles estão fazendo isso no profissional. Tanto o Vitinho como o Matheus Bancini, que são os dois que estão nos profissionais, eles foram titulares durante todo o campeonato comigo. Então, já sabem a sua função tática, eu já conheço as características deles. O que eu havia combinado anteriormente com o Ney, é de que a partir do dia 26, eles ficariam comigo até a viagem. E acredito que com o Wagner vai ser da mesma forma, não vai haver problema maior. E deverão, inclusive, fazer os amistosos que nós estamos programando. Macalé, agora, além de preparar a sua equipe, você também busca informações dos adversários. Estreia contra o Ceará, no dia 5, depois, no dia 8, já enfrenta a equipe do Monte Azul, clássico regional aqui. E depois fecha contra o Guaicurus. Como é que você analisa isso aí? Como é que você está buscando informações dessas equipes? A princípio, eu vou querer informações maiores do Ceará. Porque tanto o Monte Azul como o Guaicurus, nós vamos vê-los jogar. Então, eu vendo, é melhor do que qualquer informação que me traga. Então, do Ceará, já tem uma pessoa que eu tenho contato na região norte do país, norte e nordeste. Ele vai ver para mim o que pode adiantar. E, a partir daí, nós vamos armar a equipe. Mas, o mais importante, a nossa equipe está bem. Se nós conseguirmos repetir o que foi feito neste ano, eu tenho certeza que conseguiremos mais uma etapa positiva. Que edição é essa que você vai disputar? Você lembra, Macalé? Quantas foram? A minha é a décima nona. Já foram 18, essa será a décima nona, com as seis ou sete equipes diferentes. Antigamente, classificavam dois de cada grupo, depois classificavam um só e depois um melhor. Hoje ficou muito difícil para passar da primeira fase. A grande dificuldade é realmente passar das primeiras fases, onde classifica um só e poucas equipes melhores segundas colocadas, Macalé. É, conforme foi aumentando o número de clubes e de chaves, de grupos, nós só temos seis melhores classes de segundos colocadas. Então, fica muito difícil, realmente. Tá aí, portanto, Macalé, 19 participações, vai para a décima nona participação em Copa São Paulo de Futebol Júnior. Técnico mais do que capacitado, super experiente. Levou o time Sub-20 do Pantera ao vice-campeonato no Paulista Sub-20 e agora vai tentar levar essa rapaziada a mais uma boa campanha. A gente falou no comecinho, vai ter essa mestra do Sub-17 com o Sub-20 e o Macalé falou também na entrevista. Por exemplo, o Matheus Mancini e o Vitor, que estão treinando com o time profissional, daqui a pouco vão voltar para o time da base para disputar a Copa São Paulo. Como a gente falou antes da entrada da matéria, o Botafogo está no Grupo D, ao lado de Ceará, Monte Azul e também a equipe do Guaicuruz do Mato Grosso do Sul. Apenas o primeiro colocado, avança a próxima fase, mas alguns segundos colocados, se não me engano, são os nove melhores segundos colocados. É uma Copa São Paulo super inchada, com muitos clubes. Vamos ter até um participante do Japão esse ano participando da Copa São Paulo. É realmente um pouco complicado ou bastante complicado passar dessa primeira fase. Sobrei de você, Gabriel, você já jogou uma Copa São Paulo, já viveu essa experiência? Era diferente quando você jogou? Você viu qual a importância da Copa São Paulo para um jogador que está começando? Eu acho, se tratando da categoria de base, é uma das maiores vitrines. Eu disputei três, ganhei uma. Cheguei em Santo André, em 2003. Era o time que tinha o Nunes? Era esse, quanto o Palmeiras, né? Isso. É a maior vitrine, eu acho que todo jogador da base sonha em jogar uma taça São Paulo, porque ali, você fazendo um grande campeonato, com certeza você vai ter a abertura, tanto com a equipe principal, como foi no meu caso também. Então, eu acho que o Botafogo tem tudo para desempenhar uma grande competição aí, pelos jogadores que eu vi também há pouco tempo. Desejar boa sorte a eles aí, para que eles possam fazer uma boa competição. Sabendo o Benê também, Benê, você já trabalhou em Copa São Paulo, o que você tem a falar sobre essa competição realmente? Você que está tendo contato ali direto com o Matheus Mancini, com o Vitor, jogadores que hoje estão no profissional, e vão voltar para o Sub-20 para participar da competição? Sim, são dois atletas de excelente qualidade. Acredito que, no futuro próximo, venham a vestir a camisa do time principal. Estive em três Copas São Paulo, uma com a Portuguesa de Esportes, uma com o auxiliar de preparação física no Corinthians e uma no União de Mogi das Cruzes. A gente vai aproveitar para falar um pouquinho da sua carreira. Você jogou bola, foi jogador ou partiu lá do estudioso da preparação física? Como é que foi a sua carreira? Os treinadores costumam brincar que todo preparador físico foi um jogador frustrado, né? Eu tentei até juvenil e resolvi estudar. Estive no Juventus, estive no próprio Corinthians. Aqui é tudo em São Paulo mesmo, né? Isso, no Nacional. E aí, ali naquela idade de 17 para 18 anos, falei, acho que é melhor estudar, né? Deixar para os outros. Legal. Foi tanto que a participação do Benelima, o Gabriel também daqui a pouco. Estão chegando perguntas aqui para os nossos convidados, mas eu quero lembrar você que está assistindo em casa que a TV Botafogo vai transmitir ao vivo os jogos do Pantera na Copa São Paulo de futebol júnior. A transmissão vai acontecer via internet, pelo site oficial do Botafogo. Mas nós precisamos da colaboração do empresariado de Ribeirão Preto. É muito importante para os empresários que gostam do Botafogo, os botafoguenses, que colaborem nesse momento, estampem sua marca nas transmissões da TV Botafogo. Você vai apoiar o clube e também os jovens valores que estão buscando o seu espaço no cenário do futebol nacional. Para você que está nos assistindo e que quer colaborar com essa transmissão, quer estampar sua marca na transmissão da TV Botafogo da Copa São Paulo em janeiro do ano que vem, o telefone para você entrar em contato é o 3441-3176. Repetindo, é 3441-3176 ou pelo e-mail hsantos.botafogosp.com.br hsantos.botafogosp.com.br Você procura o Elton, que é do departamento de vendas. Ele vai ali conversar com você, passar as orientações para você que quer colaborar, que quer prestigiar a TV Botafogo e também, claro, os meninos que vão disputar a Copa São Paulo de futebol júnior. Agora a gente vai aqui para a internet. As perguntas começam a chegar para os nossos convidados. Deixa eu começar aqui com a pergunta do Thiago Barçalobres Botaro. Nome bonito, hein? Perguntando primeiro aqui para o Gabriel. Ele disse que sabe que o principal objetivo nesse campeonato paulista é conquistar uma vaga para a Série D do Brasileiro, Gabriel. Mas ele acha, quer saber de você, se você acha que o elenco é capacitado para conquistar objetivos maiores, além de Série D do Brasileiro. Lógico, todos são contratados para conquistar objetivos maiores dentro da competição. E não é diferente. Eu penso também em vir aqui, não só conquistar uma vaga, mas conquistar título, chegar às finais. Esse é o nosso desejo. Passo por passo, mas o Botafogo hoje está se preparando muito bem. Tem jogadores de qualidade e com certeza vão fazer um grande campeonato. Que legal. O Thiago também pergunta ao Benê. Ele quer saber, Benê, de você, como está a condição do atacante William Barbosa. O William que está passando por um período de avaliação. Se já tem alguma avaliação em relação ao caso dele. A Bessker colocou em rede social hoje, já perdeu 5 quilos, graças ao trabalho da comissão técnica, pegando bastante no pé. O William está mais fininho, Benê? Como é que está a situação dele? Sim, sim. O William vem de um período grande de natividade e vem trabalhando 3 períodos. Ele trabalha 2 períodos com o grupo e trabalha um terceiro período com o nosso auxiliar, com o Luiz Fernando, que por sinal dá toda a atenção para nós. Desde que chegamos, nos municiou com todas as informações possíveis em relação ao Botafogo, a sua estrutura e ao elenco. E o William a gente vem com passo de formiguinha, porque há uma preocupação muito grande do ritmo de trabalho dos atletas. E ele um pouco acima do peso e com esse período que eu já mencionei de inatividade, de ter uma lesão. Então a gente tem que ter muita calma e vir com esse trabalho bem gradativo, bem moroso com ele, para tentar chegar próximo do Campeonato Paulista no ritmo de disputar posição de igual com os demais. O William é um jogador muito querido da torcida do Botafogo, né? É claro que a escolha vai ser técnica, mas fisicamente, você que está avaliando o caso dele, você acha que até a estreia ou até mesmo para a sequência do Paulistão, ele tem condições de reverter esse quadro que ele apresenta hoje? É, dia após dia, né? Não tem como a gente planejar, porque, como eu falei, pode vir uma lesão no meio do caminho e atrasar o processo. A qualidade dele a gente já observou. É um jogador de muita qualidade. A gente já nos cercamos de informações do que ele fez já aqui em Ribeirão, aqui no Botafogo. E todo o projeto com o William é para que ele nos ajude durante o Campeonato Paulista, se não, já desde o início, durante a competição. Que legal, bacana. A gente vai agora rapidinho para o nosso segundo intervalo comercial. E na sequência, atenção torcedor, hein? Eu vou fazer aqui o Merchan do Pantera Shop na volta do intervalo. E aí, a gente vai liberar os telefones para que você ligue para ganhar aqui o passaporte para o Paulistão. É um intervalo rápido e na sequência, você vai ser premiado com o passaporte para o Paulistão no ano que vem. Voltamos já com a TV Botafogo. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. No Bardoval, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bardoval. Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16 3911 2171. Passaporte Paulistão 2014. Assista os jogos do Pantera no Santa Cruz por 200 reais, podendo sentar na arquibancada coberta. Não perca tempo, vá à loja Pantera Shop e garanta o seu. Ou acesse panterashop.com.br. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vagas, 1100. Telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão, Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito, visão é coisa séria. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Estamos de volta com a TV Botafogo. Estamos ao vivo, hein? Agora são 8 da noite e mais 26 minutos. Hora e vez de darmos aquele recado especial, aquela dica para você que ainda não comprou o seu presente de Natal para dar para os seus amigos, para a sua família. Então, dicas bem bacanas na Pantera Shopping, que não tem só os uniformes oficiais. Tem camisas comemorativas, como essa, por exemplo, para você em destaque, o Felipão vai fechar aqui para a gente, camisa do Estádio Santa Cruz, patrimônio de Ribeirão Preto. Essa camisa aqui você encontra na Pantera Shopping por apenas R$ 35,00. Modelo de camisa bem bonita, bem diferente também. Aqui nas costas tem o símbolo do Botafogo. Aqui, aí, bonito, símbolo do Botafogo nas costas. Além dessa, do Estádio Santa Cruz, também a gente traz aqui hoje para você. Essa aqui tem o modelo masculino e o modelo feminino. Essa é o modelo feminino, modelo menorzinho, né? Essa camisa aqui, tanto no feminino quanto no masculino, sai por apenas R$ 24,90 a camisa do Botafoguense até morrer. Lembrando a você que o horário de funcionamento da Pantera Shopping é de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h, aos sábados, das 8h da manhã ao meio-dia. As vendas também são feitas pelo site www.panterashop.com.br. E para você que está na audiência da TV Botafogo, chegou a hora, hein? Os telefones estão liberados a partir de agora. Os três primeiros torcedores que ligarem aqui para a TV Botafogo, no telefone que a gente vai botar aí na sua tela para você, o 3289-9661, aí para você, 3289-9661. Os três primeiros que ligarem aqui vão levar para casa um passaporte para o Paulistão 2014. Lembrando que os passaportes, para quem não ganhar aqui hoje, pode ser adquirido na Pantera Shopping pelo valor de R$ 200. É bom lembrar que esse passaporte vale para os oito jogos do Pantera em casa na primeira fase do Campeonato Estadual. É bom lembrar que nesses oito jogos tem jogo contra o São Paulo, tem jogo contra o Palmeiras, tem o clássico da cidade, o clássico Come Fogo, portanto, um preço super acessível, levando em conta todos os jogos que o torcedor vai levar para casa pelo preço de R$ 200. Você ainda pode dividir em três vezes no cartão de crédito. O passaporte você também encontra na loja que fica anexa ao Estado de Santa Cruz, a Pantera Shopping, ou pelo site panterashopping.com.br. Os três primeiros que ligarem, a gente vai anunciar daqui a pouquinho quem foram os vencedores de hoje, dois deles que ganharam esses passaportes. Mais uma vez agradecendo ao Vigílio Pires Matins, que foi quem cedeu os passaportes para que a gente desse aqui, oferecesse esse brinde à nossa audiência botafoguense. Muito bem, seguindo com o nosso programa, a gente vai agora abordar o Campeonato Paulista. Paulistão 2014, agora para você, na tela do canal 26, NET e Cidade. Começando a falar primeiro sobre os últimos reforços que foram apresentados na última sexta-feira. Nós tivemos no Estado de Santa Cruz, concedendo ali as suas primeiras entrevistas, o Ronaldo Mendes, o Marcelo Macedo e também o zagueiro e volante César Gaúcho. Esse, retornando, renovou o seu contrato até maio de 2015. Os três falaram aqui agora para a TV Botafogo. Ronaldo, queria saber de você, você vem de duas passagens no Paraná, você fez oito jogos, se não me engano, e no Guarani fez parte do elenco que acabou sendo rebaixado no Campeonato Paulista. O que não pode ser feito aqui no Botafogo para, por exemplo, no Guarani, ter o rebaixamento? O que você espera fazer aqui no Botafogo para não repetir os erros do passado? Primeiro, o planejamento da diretoria e de todo mundo aqui do Botafogo está sendo muito bem feito, eu confio no trabalho de todos. e por isso que eu até aceitei a proposta, fui muito bem, me deram boa referência do clube. E no Guarani a gente teve uma grande dificuldade de não ter dinheiro, não recebi nada, na verdade, recebi dez dias de trabalhar de janeiro, joguei o Campeonato Paulista inteiro de graça. E o planejamento que foi feito, que eu acho que foi um pouco errado, a meu ver, mas é passado, agora no Paraná eu consegui fazer só oito jogos na Série B, sofri bastante com a pubalgia, batia no campo, voltava para o DM, não consegui dar sequência, mas agora eu acredito que depois da cirurgia aí, que correu tudo bem, eu posso desenvolver meu futebol aqui no Botafogo. Ronaldo, boa tarde, Thiago, do Jornal da Cidade. Quais são as principais características que você pretende trazer para o grupo para ajudar o Botafogo na campanha do Paulistão? Olha, eu sou um jogador de muita velocidade, jogo pelos lados ou pelo meio do campo, e eu vou tentar dar o meu melhor aqui, tentar ajudar todo mundo para que a gente possa alcançar até mais do que foi feito no Paulista neste ano. Ronaldo, no Paraná, você, quando você veio para o Guarani, você foi liberado, vamos dizer assim, pelo Toninho Sicílio, que hoje é técnico do rival do Botafogo. O clássico vai ter um gostinho especial para você? Olha, eu acho que todo jogo é muito importante aqui dentro do Paulista, que é um campeonato muito curto, a gente tem que aproveitar logo no começo agora, começar bem o campeonato, para que chegue no final os pontos que a gente não possa fazer falta no final do campeonato. Então, eu acho que todo jogo é importante, tanto quanto comercial, como todos os outros. Ronaldo, você é um jogador jovem, 21 anos apenas, você considera essa passagem agora pelo Botafogo, recuperado dessa lesão, a grande oportunidade na sua carreira para deslanchar de vez o cenário nacional? Olha, é uma grande oportunidade, a gente sabe do campeonato Paulista como é, mesmo eu no Guarani não tendo uma boa campanha com o grupo, eu consegui, acredito, que fazer um bom campeonato, e espero que aqui não seja diferente, mas uma grande oportunidade que vem dada para mim aí, eu espero aproveitar. Marcelo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Fernando, na hora da sua apresentação, falou que é o matador, já botou a responsabilidade nas suas costas. Como é que você vai encarar, de repente, essa passagem pelo Botafogo? E o que você conhece, principalmente da torcida, que é uma torcida muito exigente? Espero que a minha passagem aqui não seja diferente dos lugares onde passei, sempre fiz gols, e sempre cheguei para estar resolvendo o problema ali na frente. A gente sabe que tem que trabalhar bastante, o campeonato Paulista é um campeonato muito duro, muito difícil, então espero trabalhar bem forte aqui para poder estar fazendo um Paulistão melhor do que eu fiz esse ano com a equipe do Paulista de Jundiaí. Em relação à torcida aqui, a gente sabe que a cobrança é forte, é uma equipe de tradição, é uma equipe que a torcida sempre cobra, está chegando bem colocada no Paulistão. Então, espero que a gente não decepcione, que a gente possa fazer uma campanha melhor que a gente fez esse ano. Marcelo, você estava jogando no Junior Barranquilla da Colômbia, como é que foi essa passagem sua pelo futebol colombiano, se lá o campeonato nacional cresce conforme a seleção da Colômbia? Acho que toda passagem no exterior é proveitosa, a gente já é a minha quarta passagem fora do Brasil, e todas eu consegui tirar bastante proveito, ter muita experiência. O futebol colombiano é um futebol de muita qualidade, é um futebol que a gente vê que falta um pouco de estrutura ainda fora de campo, mas acho que é um futebol que tem tudo para crescer, tudo para evoluir, tanto que a gente vê a Colômbia hoje muito bem ranqueada no ranking da FIFA. César, boa tarde. Primeiro, como é que você tem encarado essa volta ao Botafogo, o que mudou em relação ao elenco que disputou o Paulistão desse ano e o que vai disputar o Paulistão de 2014? E se talvez o Paulistão de 2015 pode ser o último da sua carreira? Boa tarde, é um prazer estar falando de novo com vocês aí, revê-los, né? E mais uma emoção para mim, vestir de novo essa camisa do Botafogo, que eu fui muito feliz nesse ano, e espero que ano que vem eu seja mais com esse grupo. Eu acho que é um grupo novo, um grupo diferente, mas que nós temos condições pela tradição do Botafogo, pela força que é o Botafogo, e o que a gente construiu, o que a nossa diretoria vem construindo, desde o Campeonato Paulista desse ano, fazer um campeonato bastante forte. Eu, como remanescente aqui, tento passar isso para os jogadores novos que estão chegando, que o Botafogo é muito forte. Se a gente conseguir montar uma família aqui com a nossa torcida, a gente pode ir bastante longe. César, boa tarde. Um grupo realmente novo, né? São nove jogadores da base que fazem parte desse elenco, mas o Ronaldo, ele está chegando, tem 21 anos. O que mais você pode agregar com a sua experiência para esse grupo, para ele ficar mais fechado e focar no trabalho? A gente tem que ter um comprometimento. Eu acho que um grupo, onde todos se ajudam dentro de campo, as individualidades começam a aparecer. Isso é bom para todo mundo. Eu acho que todo mundo se ajudando. Pode ser que você não tenha o melhor time do campeonato, mas onde todos se ajudam, a gente consegue ir longe. E até respondendo a sua pergunta, que eu tenho um contrato até o Paulista 2015, não pretendo parar, não. Enquanto Deus está me dando essa força, e eu estou correndo mais que os meninos de 18 anos, aí eu vou continuar. Porque para jogar no meu lugar, eles vão ter que correr. Acho que Deus me deu uma coisa e fui muito abençoado. A minha saúde, graças a Deus, para vocês verem. Eu joguei todos os jogos do Paulista, todos os jogos da Série D e todos os jogos da Série B do Oeste. Então, quer dizer que eu dou um caldo bem bom ainda, né? César, boa tarde. Você, como o capitão da temporada de 2013, essa semana, a chegada do Wagner Lopes, que também foi a semana da sua chegada, mas ele está muito preocupado com o tempo, estendeu o tempo de treinamento. Já falou que após o ano novo, no comecinho do ano, vocês vão fazer aquele período de 15 dias no CT. Realmente, ele demonstra muito nas entrevistas que está muito preocupado e está exigindo muito do elenco. Você, como capitão, acredita que isso pode ter efeito ao contrário? Os jogadores podem assustar? Essa semana já é essa cobrança pesada? Não, acho que não. A princípio, falando do nosso treinador, ele chegou aí, é um cara que eu não conhecia, eu nunca tinha trabalhado. Gostei da pessoa, é uma pessoa muito transparente, trabalhadora, eu acho que a gente precisa disso. Os jogadores têm que entender que essa cobrança, pelo pouco tempo de trabalho que nós vamos ter, esse ano nós tivemos dois meses e ninguém se assustou. Eu acho que o jogador, a sua carreira é curta e você tem que abdicar de algumas coisas para escolher na frente. Então, a gente tem mais o que trabalhar. Eu quero trabalhar para chegar, classificar o Botafogo para a Série D e quem sabe ser campeão, chegar entre os quatro. Eu acho que tudo é válido dentro do trabalho, com o planejamento do jeito que ele está fazendo, com as cobranças, com a folga que ele dá, que ele sabe, ele foi atleta, ele não é nenhum bobo. O Benê, que é o preparador físico, trabalhei com ele também. Eu acho que são pessoas que passaram, que têm uma vivência muito grande dentro do futebol e sabem que a gente tem que ter o nosso descanso também. E que a gente tem que trabalhar. Eu acho que trabalhando que se chegue à perfeição. E nós vamos trabalhar que o Botafogo foi muito grande no Campeonato Paulista desse ano. E eu, como minha pessoa e com um objetivo na vida, quero que o Botafogo seja maior ainda em 2014. César, falando ainda do Wagner, você vai trabalhar com um treinador jovem e mais calmo. O técnico teve uma passagem boa pelo Japão. Diferentemente do Marcelo Veiga, que gostava de falar um palavrão, um pouquinho mais bravo. O próprio Baitello, pintado também era desse jeito. Como é que você está vendo esse novo trabalho com o técnico Wagner Lopes? E se ele vai precisar mais de vocês dentro de campo, jogadores mais experientes, até você, o próprio Marcelo, para ajudar essa molecada que está vindo do Botafogo? Sim, eu acho que todos precisam de todos. Nós, como uma experiência em alguns determinados momentos dentro de jogos, é claro que nós vamos ter que chegar e falar, calma, gente, estamos muito apavorados, muito assustados. Mas os mais novos também, que nem o Daniel, tem uma tarimba já, jogou o Paulistão, sabe como é que eles também têm. Eu acho que, havendo o respeito e a cobrança mútua de todos os jogadores, eu acho que é isso que dá certo. O professor não fala palavrão, tudo, é o jeito dele. Eu acho que cada pessoa tem um jeito e a gente tem que respeitar. O Weig é daquele jeito, mas eu tenho certeza que ninguém fala na rua do jogador dele, não. Como o professor mostrou, que ele cobra dentro de campo e dá preferência para o seu time. Eu acho que é outro que eu conheci, pela pouco tempo, três dias que eu fiquei com ele, ninguém vai falar do seu time e do trabalho do seu time dentro de campo. Pode ter certeza que vai ser um time que vai correr bastante, que vai lutar bastante em busca das vitórias dentro de campo. Bom, daí, portanto, a coletiva de apresentação do Ronaldo Oliveira, também do Ronaldo Mendes, o Marcelo Macedo e também o César Gaúcho, na última sexta-feira. Durante essa reportagem que você vem acompanhando na sua tela, já acabaram as participações. Estão aqui os três vencedores, que a partir de amanhã, às duas da tarde, podem ir no Estado de Santa Cruz procurar o departamento de comunicação para retirar o seu passaporte. Os vencedores, atenção, é para você, hein? O Robson Okamoto, a Leny Cândida e também o Valdir Tostes. Eu fiz um curso rápido de egípcio para entender a letra do Elton aqui, que é um pouquinho complicada, prejudicou um pouco, mas está aqui para você confirmando. O Robson Okamoto, a Leny Cândida e o Valdir Tostes, os três ganharam o passaporte do Paulistão 2014. Como já disse, retirar amanhã, a partir das duas da tarde, lá no Estado de Santa Cruz, procurar o departamento de comunicação e a gente vai lá entregar para você esse brinde, mais uma vez, em oferecimento do Virgílio Pires Martins, ex-presidente do Pantera. Sem perder tempo, rapidinho, vamos atualizar o elenco do Botafogo, como está a atual formação do elenco para o Paulistão de 2014. Na tela para você, os goleiros Renan, Gilvan e João Lucas, os laterais Daniel, Paulo, Fernando e Giovanni, os zagueiros Henrique Matos, Ednei, Gabriel que está conosco aqui ao vivo nos estúdios, Carlos Henrique e o Matheus Mancini. Próxima página, volantes, César Gaúcho, pode jogar também de zagueiro, Alex Silva, Baratela e o Guilherme Alemão. Os meias, o Diego Barbosa, também pode fazer de atacante, Ronaldo Mendes, Sérgio Mota, o Vitor e o Gustavo Lima. E no ataque, o Leandro e também Marcelo Macedo e Eric. Essa, portanto, é a composição atual do elenco do Botafogo para o Paulistão de 2014. No dia de hoje, a diretoria de futebol confirmou também a dispensa dos jogadores Rogério Meia e também do lateral esquerdo, o Vanderson. O Vanderson nem chegou a se apresentar. Os dois jogadores foram indicações do ex-técnico do Botafogo, Pintar, e agora, com a nova comissão técnica, outros jogadores serão buscados para repor essas peças que deixaram a equipe do Botafogo. O Botafogo, portanto, liberando o Vanderson lateral esquerdo, que estava na América de Natal, e também o Rogério Meia, que veio do futebol italiano. Voltamos agora para a internet. Mais perguntas aqui de internautas participando pelo tópico na fanpage oficial do Botafogo. O Ivan Torraca está aqui mandando um abraço para o Gabriel e pergunta a ele, para o Gabriel, qual o estilo de jogo que ele prefere jogar, ao que se sente mais à vontade, no 4-4-2 ou no 3-5-2. Também quer saber de você, o que você vê de positivo no clube que o faz acreditar numa passagem melhor que a que você teve em 2011. Um abraço a Ivan, né? Ivan Torraca. Ivan Torraca, um abraço. Está sempre na audiência. Não, em relação ao esquema de jogo, isso daí vai depender do professor Wagner, ele que vai definir isso daí. A gente tem que estar preparado para o esquema que ele vai utilizar, né? Em relação ao que me agradou muito no clube, foi a estrutura. Mudou muita coisa, né? Hoje temos um CT que a gente pode passar o dia lá. Isso é muito importante para os jogadores que treinam nessa pré-temporada, têm treinado muito forte, então é bom estar lá, descansar, se alimentar lá. Isso ajuda bastante, né? As instalações no estádio também, o vestiário, muita coisa mudou em relação a quando eu passei aqui. Então, eu estou muito feliz de poder voltar e encontrar toda essa estrutura. O Beninho, o pessoal está perguntando também, né? A gente está recebendo algumas perguntas. A própria entrevista do Wagner Lopes, no começo da semana, a respeito da preocupação que ele tinha com o condicionamento físico dos atletas, não é uma crítica ao trabalho do pintado, mas, como ele mesmo disse, ele gosta de trabalhar com o time de uma maneira, com o time de mais pegada, com mais força física, né? Você concorda com essa visão feita, dada, na verdade, em entrevista pelo Wagner Lopes? O trabalho está sendo feito agora para melhorar esse condicionamento físico que ainda não está o ideal? Sem dúvida, né? Na verdade, cada treinador tem uma forma de jogar, de ver o jogo, e procura trazer os atletas que cabem na sua forma de jogar. E o trabalho do Wagner, o estilo de jogo do Wagner é de muita intensidade. Muita intensidade, os jogadores não param o tempo todo durante a partida. Então, foi uma preocupação até pelo pouco tempo, né? A gente tinha que conhecer o elenco, captar o maior número de informações possível e ir a campo, trabalhar. E essa mudança de metodologia de trabalho, de uma comissão técnica, de um treinador para o outro, que ela demora, ela demora um tempo, não tem como você fazer do dia para a noite, né? Bom, agora a gente vai falar sobre um dos jogadores que estão no atual elenco do Botafogo, mas que está perto de completar nove anos de casa, Henrique Matos. Aquele zagueiro, a torcida gosta bastante do Henrique Matos. Ele faz agora revelações importantes ao repórter Rogério Morotti em mais um quadro Fala Guerreiro. Olá, torcedor Tricolor! Começando agora mais um quadro Fala Guerreiro aqui na TV Botafogo. E hoje, o jogador do atual elenco, que está se preparando para o Paulistão 2014, e que agora, em janeiro próximo, vai completar nove anos defendendo o Botafogo. Zagueiro Henrique Matos, Henrique, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar participando. Henrique, bota para nós, então, nove anos agora em janeiro. Você lembra até o dia que você chegou no Botafogo, é isso? Ah, lembro. Nove anos, antes de completar, aí, dia três de janeiro. Cheguei dia três de janeiro de dois mil e cinco. Foi o primeiro treino. Aí, nos campos de baixo aqui. Aí, nove anos. Quem te trouxe para cá, Henrique? Olha, eu vim para cá, eu comecei a brincar de bola, na verdade, com o Manelão, o Zagueiro. Manelão Pancada? Isso. O próprio Manelão. A gente tinha um projeto ali, no município, na escola do Zé Sampaio. Comecei brincando ali. E aí, fiquei até uns 13 anos. E aí, o convite dele veio jogar um campeonato aqui no Botafogo, nos campos de baixo. E aí, veio o convite para que eu vinha para a categoria de base do Botafogo. Quais foram os seus treinadores na base? Você lembra? Lembro. Quem chegou, quem me trouxe para cá na época, quem me trouxe para cá na época, o primeiro treinador foi o Paulinho, no sub-15. Depois, sub-17, veio o Stefan. Em seguida, veio o Rodrigo Nozé. Depois, o Rodrigo Nozé acabou subindo para o sub-20 e veio o Ed Conzorio, o Tom. Me ajudou bastante também, todos esses me ajudaram muito. E subi para o sub-20 ainda com o Nozé e em seguida veio o da Bahia. Vem, você lembra do dia que você chegou no Botafogo. E o primeiro jogo profissional, você lembra? Lembro. Meu jogo profissional foi contra o Mojimirim. Aqui. Por aquela Copa São Paulo, pela Copa Paulista de 2009. Exatamente. A estreia, foi o jogo de estreia, foi o primeiro jogo profissional, eu fiquei no banco de reserva. Só que no fim do primeiro tempo, o jogador veio se contundir, saiu e eu entrei no lugar dele. Foi a estreia. Com derrota. Vitória, 2x1 para a gente, graças a Deus. Estreio aqui da direita. E entrei no primeiro tempo ainda e a gente venceu aquele jogo por 2x1, se eu não me engano, 2x0, 2x1. Mas vencemos a partida e foi o primeiro jogo profissional. Henrique, qual foi o momento mais difícil dentro do Botafogo? Quando o Lourinho chegou e falou que não ia te usar, poderia até te emprestar, foi o momento mais difícil, assim, no profissional? Depois você acabou ficando, né? Mas no primeiro momento, quando o Lourinho chegou, não contava com você, não contava com o Daniel, não contava com vários jogadores da base, né? Olha, eu acho que não tenho como negar que aquele momento foi, sem dúvida, um momento mais difícil dentro do clube, um momento que a dificuldade foi muito grande. Aquele momento, inclusive, estava de saída do clube. Muita gente não sabe, mas estava de saída realmente, estava indo embora. E por algumas situações que ocorreram, a própria presidente na época quis renovar, tinha alguma proposta para sair, ia sair, acabou não dando certo. E por, como acredito, pela mão de Deus, Deus foi, colocou a sua mão no momento de dificuldade, graças a Deus, Deus tem me guardado. E acabou no final dando tudo certo, pelo fato de permanecer, renovei mais um ano de contrato, permaneci e depois acabei jogando, né? Henrique, o jogo para esquecer? O jogo para esquecer. O que você jogou? Eu joguei. Tem algum? Tem um jogo que eu quero esquecer sempre, mas difícil esquecer também, que sem dúvida, foi Madureira e Botafogo. Pelo brasileiro. Série B do brasileiro. Eu tento esquecer aquele jogo, mas de vez em quando aquele jogo ainda aparece na minha cabeça. E tem um outro jogo que não pelo fato do esquecimento, que foi ruim, que na verdade não foi, mas Paulista e Botafogo também, sem semifinal da Copa do Jundiaí. Aquele jogo também, 3x3, vocês perderam a vaga no... Com 47 de segundo tempo, você tomou um gol com 47 de segundo tempo, com a vaga para a final, assim, e era o primeiro campeonato profissional meu, no caso. De vez em quando aquilo ali aparece na minha cabeça, que era o primeiro campeonato profissional meu, no caso da Copa do Jundiaí, no caso da Copa do Jundiaí, no caso da Copa do Jundiaí, no caso da Copa do Jundiaí. Que você mais relembra, assim, que você acha que foi mais positivo na sua carreira. Acho assim, um jogo que eu não vou esquecer, que marcou por tudo que aconteceu, como a gente acabou de falar, naquela situação difícil que eu vivi dentro do clube. O jogo Oeste-Botafogo, no qual eu tive ali a primeira oportunidade, depois... Com o Benazzo. Com o Benazzo. Depois de tudo que aconteceu. Aquele jogo é um jogo que eu não vou esquecer, pelo fato de marcar ali uma vitória individual. Uma vitória não só do Botafogo, mas uma vitória minha dentro do clube. É que, a partir daquilo ali, mudou muita coisa, ao meu respeito. Acho que foi uma vitória no qual Deus preparou pra mim, que sem dúvida me abençoou ali. Um momento que a gente tinha que ganhar e, graças a Deus, conseguimos a vitória. E, individualmente, foi um jogo que eu não vou esquecer por tudo que aconteceu. O jogo que você chegou a se emocionar no vestiário após o jogo, né? É, me emocionei bastante por tudo que eu estava vivendo, né? A gente viveu um momento ali sem perspectiva dentro do clube, era zero. E, de repente, tudo mudou. Continuei trabalhando e as coisas mudaram. Foi um momento, acho que eu não vou esquecer. Mas, em crescimento profissional, acredito que, esse ano, Santos e Botafogo, acho que foi um momento profissional, analisando, assim, o crescimento como atleta, foi um jogo que me deu um crescimento muito grande. O jogo com o Neymar estava encapetado, né? Mas, naquelas lances todos bonitos do Neymar, você não aparece em nenhum, pelo menos, né, Ike? É difícil marcar uma jogada daquele dia, né? Bastante, bastante. E é isso que faz nós crescermos como atleta. Acho que aquele jogo, sem dúvida, me preparou bastante ainda pelo que adivina a minha carreira. Eu acredito muito nisso. E é um jogador que dispensa comentário. Fez o que fez, mas não foi sabagente, né? Verdade. Está fazendo com o mundo inteiro, né? Mas fez com todo mundo, camisa 10 da seleção, então dispensa comentário. Henrique, está se preparando para o seu quinto Paulistão, é isso, né? Isso. O que dá para esperar? O que dá para falar para o torcedor? Mudança de treinador, ninguém esperava. O Wagner chegando aí como treinador. O que dá para esperar desse Paulistão? Sem dúvida, as melhores possíveis. Chega um treinador de competência muito grande. Então, trabalhar bastante, trabalhar bastante. O desejo e o pensamento é de ser um ano e um campeonato paulista, principalmente, de vitórias, de boa campanha. Para isso que estamos trabalhando. E o objetivo é esse, é fazer uma grande campanha. Henrique, obrigado pela participação, boa sorte para você e para o Botafogo nesse desafio do Paulistão 2014. Eu que agradeço mais uma vez, é um prazer estar participando, um abraço a todos. Muito obrigado a Botafogo, a torcida principalmente, que sempre tem apoiado. E a gente fica feliz com o reconhecimento, com tudo que a gente, pouco a pouco, vem conquistando dentro do clube. Um grande abraço e é um prazer participar. Daí, zagueiro Henrique Matos, que agora em janeiro completa, como ele mesmo disse, nove anos sempre vestindo de verdade a camisa do Botafogo. A gente volta na próxima semana com mais um Paulistão Especial. Até lá! Tá legal, aí portanto, grande abraço para o Henrique Matos. Figuraça, um moço super educado, nasceu no Botafogo, é botafoguense e com certeza vai ter um futuro ainda mais brilhante pela frente do que já tem hoje o Henrique, que já é uma realidade lá no futebol do Pantera. Rapidinho com o Gabriel. Gabriel, você conviveu com ele em 2011, agora volta a jogar com ele. É um menino que cresceu bastante, você que já é mais experiente, tem acompanhado isso também? Sim, dispensa comentários para o Henrique, um garoto com uma realidade, caráter assim, discutível, porque da primeira vez que eu cheguei aqui, me acolheu muito bem, me ajudou, me mostrou os caminhos do clube aqui também. Minha segunda passagem mostrou toda a alegria dele, um companheiro assim que eu tenho de clube, que eu vou guardar sempre. É maravilhoso, um profissional de alta qualidade. A gente está chegando na reta final do nosso programa, dá tempo de duas notinhas rápidas, mas importantes. Falar sobre o ciclismo, a notícia que saiu agora à tarde, né? Daí para você a formação da equipe de ciclismo do Botafogo, pelo segundo ano consecutivo, sendo campeão do ranking nacional. De acordo com o ranking feito pela Confederação Brasileira de Ciclismo, a equipe do Pantera, Esse ranking foi atualizado hoje, encerrou a temporada com 2.460 pontos, contra 2.070 pontos da FW Engenharia do Rio de Janeiro, a segunda colocada. Portanto, para você e os destaques do Pantera no ciclismo, parabéns à rapaziada do Botafogo, brilhando também em outros esportes, e pelo segundo ano consecutivo, conquistando o título, a liderança no ranking de ciclismo da Confederação Brasileira do esporte. Lembrar também que nesse sábado, a Fiel Força Tricolor informa que nesse sábado, às 21h, vai ser realizado o show Alma Sertaneja, com o nosso amigo Flávio Zeotti, cantando e animando a rapaziada. Os interessados devem reservar as mesas, que custam R$ 50,00, no Salão Social da Torcida, que fica na rua Gonçalves Dias, 450, na Vila Tibério. Mais informações sobre o show, sobre também a caravana que o pessoal está organizando da Fiel Força, para acompanhar os jogos do Botafogo fora de casa, pelo telefone 16 3235 9122. Encerrar aqui com os nossos convidados. Benê, muito obrigado pela sua participação, sorte e sucesso no trabalho com o Botafogo, Benê. Obrigado a todos, um carinho enorme ter participado do programa e feliz, feliz de estar no Botafogo, desafio grande pela frente. Legal. Gabriel, também obrigado pela sua participação conosco, mais uma vez voltando ao Pantera, que você tenha também muito sucesso nessa sua segunda passagem aqui em Santa Cruz. Obrigado, eu que agradeço o convite, estamos sempre aí à disposição e torcer para que a gente possa fazer um grande campeonato. Bom, a TV Botafogo vai chegando ao seu final, um abraço ao Cleitão, hein? Cleitão Carvalho, feliz aniversário, muitas felicidades a você, nosso companheiro no Departamento de Comunicação. A TV Botafogo vai chegando ao seu final, acabamos, estamos no finalzinho, 10 segundinhos também. Obrigado pelo carinho da sua audiência, nós voltamos na próxima semana, mais uma vez, às 8 horas, aqui no Canal 26. Muito obrigado a todos, boa noite e até lá. Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do céu tá com os ninguém embora O que a galera do Pantera não é mole O tricolor do céu tá com os ninguém embora O que a galera do Pantera não é mole